Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas, continuando rumo ao 100%. Dessa vez estou aqui para fazer as missões de caminhoneiro. Mas antes de estar iniciando as missões, eu vou estar comprando mais uma residência. Vou comprar essa residência aqui, que fica em frente à praia de Santa Maria. Tem essa localização aqui. Então eu vou estar comprando ela. 30 mil. Agora eu tenho uma garagem para guardar um carro, uma moto ali. E também para salvar meu jogo manualmente quando eu quiser. Vou estar guardando a moto aqui na garagem para não perder. Para ninguém pegar ela, vou estar entrando aqui na residência. Vou estar salvando o game para passar um pouco de tempo. Deixa eu ver uma casa, uma residência muito parecida com as demais. Posso salvar meu jogo aqui, vou estar fazendo isso agora. Agora sim, jogo salvo. Já passou um pouco de tempo. Agora sim, eu vou até o local onde pega as missões de caminhoneiro. Chegando aqui ao local das missões de caminhoneiro. Esse local que é liberado depois de uma missão que você faz com a Catalina. Fica aqui próximo a Los Santos. Nessa localização aqui no mapa. E ao todo são oito missões. Completando uma missão, você tem que voltar aqui e pegar outra. Vou começar aqui na primeira missão. Então as missões de caminhoneiro você tem que levar, pegar esse caminhão carregado aqui. E levar a um determinado lugar. Vai ter um tempo limite para isso. E também vai ter missões que você não vai poder bater a carreta. E vai ter missões também que você vai ser perseguido pela polícia. Dificultando assim bastante o trabalho. Mas é basicamente isso. Essas missões você não precisa se preocupar muito. E ser rápido, cara. Não pode demorar demais. Porque tem um determinado tempo. Mas o mais importante é não estragar a carreta. E não desengatar ela. Aqui por enquanto é de boa, né. Porque você só tem um tempo até levar lá. É só levar sem pressa. Mas como eu disse, vai ter missões mais difíceis. Porque a polícia vai estar batendo na sua carreta, atrapalhando. Fazendo com que ela desengate ou bata bastante. Causando dano até explodir. Se explodir, falha a missão. Tem que ir lá pegar a carreta e começar novamente. E finalizando a missão também. No caso, finalizar o primeiro nível aqui. Entregando essa carga. Eu tenho que retornar até o lugar que eu peguei isso aqui, ó. Essa aqui também não conta dano. Essa que eu estou fazendo. Mas eu tenho missões que vão contar. Se vai bater, você vai perder dinheiro. Essa aqui é bem básica. Só o tempo ali para levar. Que está até de sobra. Chegando. É só estacionar essa marca vermelha. Você concluiu sua primeira missão de caminhoneiro. Volte para o armazém quando quiser mais missões. Beleza? Primeira missão feita. Eu vou aproveitar aqui. Que eu estou nessa região que tem uma casa à venda. Eu vou estar comprando ela. Essa casa aqui. Que faz parte do requisito. Também vou aproveitar para salvar meu jogo manualmente. Beleza? Residência comprada. Agora eu posso salvar meu jogo aqui. E assim daí eu vou partir lá para mais uma missão de caminhoneiro. De volta aqui para mais uma missão de caminhoneiro. Lembrando que essas missões podem ser feitas a qualquer horário. Não tem horário certo. Mas eu prefiro fazer durante o dia. Mais uma entrega dessa vez em Montgomery. Deixa eu ver onde fica isso no mapa. Ah, não fica tão longe. Fica numa... Fica na área rural. Olha, dessa vez a missão contra dano. Se eu bater vai diminuindo aquela barrinha. E eu vou perdendo o meu dinheiro do meu pagamento. Vai ser descontado ao final. Por isso eu tenho que tomar cuidado para não causar danos à carreta. Tem que ir até o final. Se eu causar o menos dano possível. Mas basicamente é isso. Vamos ver se eu chego até o final sem perder nenhum dinheiro. Eu acho bem difícil, mas vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Chegando aqui ao local da entrega. Eu perdi um pouco de dinheiro. Nem foi culpa minha. Foi os caras que bateram em mim ali. Vou ter que dar uma ré aí. Já perdi mesmo. Mas foi bem pouquinho. Segunda missão de caminhoneiro concluída. Vamos lá pegar mais uma missão. De volta aqui para mais uma missão de caminhoneiro. Será que vem perseguição agora? Vamos ver. Entrega a mercadoria. Minha corona. Los Santos. Vamos dar uma olhada no mapa. Onde exatamente temos que entregar. Aí ó. Aí ó. Temos polícia. Essa aqui vai complicar um pouquinho. Ó. É um pouquinho longe. Ó. Três estrelas. Eu não sei se perde dinheiro. Acho que não perde dinheiro. Acho que o objetivo é só conseguir chegar lá. Eles vão tentar a todo custo nos atrapalhar. Né. Ó lá. O negócio é não parar a carreta. Tentar desviar deles o máximo possível. Eles vão tentar desengatar nossa carreta. Para desengatar vai ser difícil colocar de novo. Porque tem um determinado tempo também. Um certo tempo para você engatar a carreta. Três estrelas por enquanto. Não sei se aumenta. Vou fazer estratégia de qualidade. Vamos tentar ó. Desengatar mesmo. É isso aí. Eu vou tentar sobreviver aqui. Enquanto está nessa pista aqui. Está de boa. Vamos rapidão. Conforme vai entrando. Los Santos vai ficando mais. Publicado. Ver se não vai ter nenhum bloqueio para tentar atrapalhar a gente. Por enquanto estamos levando de boa, né? Deve estar longe ainda. Mas não está tão longe. Não está tão longe. Está dando certo. Eles estão ficando para trás. Vamos ver. Estão chegando. Ah, o que é que começou a subir? Do caminhão começou a andar de magar. Para lá. Ah, para enquanto está de boa. Vai dar sim. Vai dar certo. Está chegando. Chegando para mais uma. Então essas missões aqui vão ser mais difíceis, né? Por enquanto está sendo pertinho. As duas primeiras foram bem mais perto. Chegamos aqui para a terceira aqui em Los Santos. Chegamos para concluir a terceira missão de caminhoneiro. Vamos voltar lá para pegar mais uma. De volta aqui para a quarta missão de caminhoneiro. Está quase na metade. Pegar mais uma missão aqui. Acredito que as dificuldades de missão foram estas. Agora só vão mudar as localizações. Entrega uma mercadoria rapidamente. Sul de San Andrés. Vamos ver aqui no mapa. Está longe. Ah, não está tão longe. Fica aqui para baixo de Sanfiel. Perto do Montilide. Agora acredito que só vão mudar as distâncias. Tem umas que são só o tempo mesmo. Tem umas que você não pode causar dano. E tem as que tem perseguição. Essas são as dificuldades. Só vão mudar a distância. Você vai levar... Com certeza vai ter alguma carga para Sanfiel. Vai ter Palazzo Ventura também. No total são oito viagens. Agora é só levar essa carga para lá em segurança. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Eu aprecio isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é só entregar e voltar lá para pegar mais uma missão. Essa foi bem de boa. Vamos lá para a quinta missão de caminhoneiro. Dessa vez a gente vai ter que entregar essa carga lá no aeroporto San Fierro. Lembrando que essa mercadoria é extremamente frágil. Ah, não é tão longe. San Fierro fica logo aqui perto. Mas essa aqui eu tenho que tomar cuidado para não danificar a mercadoria, senão eu vou perder dinheiro. Eu vou fazer a minha parte. Vamos ver se o pessoal colabora durante o caminho na estrada. E aí 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 O que é isso? O que é isso? Dessa vez eu consegui chegar ao teu destino sem danificar a mercadoria Eu fiquei com toda a grana Vamos voltar lá para pegar mais uma missão Vamos então para a sexta missão de caminhoneiro Vamos novamente para San Fierro O mesmo local, acho que é Deixa eu dar uma olhada no mapa É um pouco mais para frente Fica próximo ao local Onde foram feitas as missões de importação e exportação Só que desta vez vamos ter companhia Já acabou de aparecer três estrelas ali Vamos ter essa pedra no nosso caminho Tem que resistir então Tomar cuidado para não deixarem desengatar a carreta vazia A carreta, cara Está levando a carreta vazia para lá Mas vamos lá então Já que é para levar Estão pagando cinco mil para a gente levar A gente vai levar Por enquanto está de boa Não apareceu ninguém para atrapalhar Mas está ali o nível de procurado Com certeza nessa frente Vamos tentar bloquear a gente Vou tentar seguir o mais rápido possível aqui Mas tomando cuidado para não capotar a carreta Eu acredito que essa seja a maneira mais fácil Porque se eu for devagar Eles vão acabar me encurralando Eles vão se aproveitar dos momentos Que eu vou ter que ir devagar Para ter que entrar em alguma rua Enquanto o caminho for reto Seguir só em uma via está mais de boa Também se eu não pegar muito trânsito Num momento que chove muito forte Vamos lá Por enquanto a pista está limpa Demorou Estava tudo de boa Tentou me parar No momento que a carreta ficou Vamos tentar desengatar a carreta Aqui eu fui firme Em acelerar o momento A carreta perdeu a velocidade Porque está na subida Eles vão tentar Bem no meio Ela desengatou Tem que desengatar de novo Vamos ver se eu consigo desengatar de novo Tem um tempo ali Tem um pouco menos de um minuto Vamos ver se eu consigo Eles vão tentar me atrapalhar Olha lá Deu certo Não deu certo ainda É difícil desengatar a carreta aqui Com eles me atrapalhando De novo Ah caramba Sai carro Vamos ver Sai fora Acho que vai dar certo sim Ae Consegui Consegui Só não deixar eles queimarem de novo Não tem um copo ali atrás Só não deixar eles desengatar de novo Vou jogar ele na água Aqui Ele dá no meio Bem no meio Para desengatar a carreta mesmo Vou atrapalhar Bate no poste Está quase chegando Acho que eu livrei Dessas ilusiaturas Eu chego lá Ae Agora é só levar Vai conseguir Quase que falha a missão Se eu perdesse a parte de trás Eu ia falir Vou ter que pegar a carreta lá de novo Vou atrapalhar também Ae Agora eu acho que não vamos ter Mais dificuldades Eu livrei daqueles lá Aquilo lá foi o momento É só entregar a carreta ali Essa aqui eu achei que ia falhar ali Porque eles chegavam a desengatar a carreta Ainda bem que não é tão longe Mas vai ter viagem mais longe Vai ter para as aventuras Ainda não foram para lá Agora é só entregar a carreta E partir para a próxima missão Está quase acabando Seis missões Vamos para a próxima Vamos para a sétima missão Está quase acabando Dessa vez então Temos que entregar uma carga Em Bunny Couch Norte de San Andreas Vamos dar uma olhada no mapa Onde fica isso Deve ser longe Fica lá para o norte Fica lá para as aventuras Ah não Fica um pouquinho Antes da aventura Fica lá próximo A pedreira Mas é um pouco longe Estão pagando mais Sete mil Só que dessa vez A gente não pode Causar danos Ao material Só que é bem de boa Quando não tem a Perseguição da polícia Atrás É bem mais de boa É só ter paciência Para não Porque as pessoas na estrada Vão tentar atrapalhar também Só tomar um pouco Cuidado com o tempo Mas o tempo está de boa Só não Tombar Capotar A carreira Porque eles engatar Vamos explodir tudo Que vai de boa É só chegar o destino E finalizar a missão Come on man Move E finalizar a missão Não, 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 não. Vamos lá. Sete missões de caminhoneiro concluídas. Falta mais um então. Vamos lá buscar. Chegando aqui então para a última missão de caminhoneiro. Dessa vez temos que entregar essa carga lá em Las Venturas. Nós vamos ganhar 10 mil. Mas também temos o nível de procurado. Pelo jeito por ser a última vai ser mais difícil. Porque é bem longe. Fica lá no norte Las Venturas. E também vamos ser perseguidos. Aqui vai ter que resistir bem no caminho. Quatro estrelas procuradas dessa vez. Vai ser bem mais difícil. Tem até o caminhão da SWAT ali. Isso aqui a gente vai ter que ser rápido. Pior que o tanque é fácil de desengatar. Vou tentar ir o mais rápido possível. Aqui não teve jeito. Vou pegar esse caminho aqui. Tomara que eles não me atrapalham. Eu ganhei 10 mil. É o último nível. Quatro estrelas de procurado. Isso aqui eu não sei se eu vou conseguir passar na primeira. Se eu conseguir passar na primeira eu vou... Estou fazendo uma outra vez. Lembrando que eu vou estar colocando só a vez. Que eu consegui passar para não ficar tão longo. Olha o cara está bem no meio. Entre a carreta e a carga ali. Para desengatar mesmo. Mas estamos resistindo. Vamos ver se a gente resiste até o final. Se eu consigo chegar até o final lá de Las Venturas. E assim finalizar as missões de caminhoneiro. Consegui passar essa ponte aqui, mas de boa. Que essa ponte aqui é um lugar que eles costumam encurralar. Vamos fechar ali. Agora entrou na rodovia. Parece ser mais de boa. Não, 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 não. Opa, opa. Olha, segurei o mesmo. Ia desengatar a carreta, ó. Consegui segurar ali. Agora vai, hein. Agora vai até o final. Não é possível. Depois dessa aqui. Fazer o mesmo. Consegui desengatar a carreta. Tomar cuidado para não passar muito perto da água aqui. Para eles não jogarem na água. Deixa eu ver. É mais longe ainda, cara. Duro que é muito longe. Vou ter que atravessar Las Venturas. Enquanto eu estou pegando a rodovia, está de boa. Camino Swat, ó. Camino Swat é mais pesado, ó. Acaba atrapalhando. Está dando bom ainda, ó. Curva. Se eles baterem na gente nessa curva aqui. Vai desengatar a carreta, ó. Essa rodovia de novo. Agora eu vou ter que entrar na cidade, ó. Vai acabar a rodovia. Mas estamos chegando, ó. Pelo jeito. É longe, mas pegando a rodovia vai bem rapidinho. Ó, eles estão tentando de tudo. Quando tiver os carros, está de boa. Quando tem aquele caminhão, complica, ó. Mas vamos ver de tudo. Nossa. Ah, lá. Conseguiu. Nossa, meu. O cara com o carro é muito apelão. Está mais apelão que as polícias no Missionary Speed Carb. Ó, tem que tomar cuidado aqui, ó. Na hora de eu tentar engatar a carreta, para eles não me prenderem, ó. Ó, deixa eu atropelar esse cara aqui. Para ele não me prender. Ó, eu consegui engatar mais fácil. Da outra vez. Agora sim. Agora eu vou ter o final, hein. Agora eu não vou conseguir me... Desengatar não, hein. Ah, agora tem que dar certo, cara. Estou tentando outra vez. Essa é a segunda vez que eu estou tentando. Outra vez que eu tentei... Eu acabei... Desengatando lá naquela ponte. Só que a carreta caiu. Ficou enroscada da ponte lá. Não deu para recuperar. É, a segunda tentativa está dando bom, por enquanto. Não, mas dá bom sim. Porque eu estou quase chegando no final. Agora eu falei, passei da ponte, agora vai. O único que eu tenho que fazer essas curvinhas aqui, ó. Não pode deixar eles bater, ó, no meio ali. Só não desengata. Isso, vai derrubando o poste. Vai do jeito que está. Nossa, mano. Não chega mais. Está longe, hein. Não, não, não. Não desengata, não. Quase que ele conseguiu desengatar. Olha, esse cara é muito apelão, mano. Aparecendo a polícia do 24 Speed. Parece a polícia do Monster Wanted. Olha lá, de novo, ó. Os caras não estão embaixo. Você está desengatado do custo. Vamos ver se dá para passar na linha do trem. Eu vou passar, cara. Mas ainda bem que estava aberto. Imagina se tivesse que esperar. Ah, está chegando, ó. Está chegando. Agora sim, agora vai. Últimos metros. Agora sim, só entregar. Finalizar a missão. Aê, garoto. Missão cumprida. 10 mil missões de caminhoneiro concluídas. O que era necessário para o 100% eu fiz. Se eu quiser fazer mais missões de caminhoneiro, eu posso fazer. Que vão alterar a distância, dificuldade e a recompensa. Mas o necessário já foi feito. Vou dar uma olhada nas estatísticas para ver a porcentagem total do game. 67.91. É isso aí. Então, essas foram as missões de caminhoneiro. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. E até a próxima. Falou!